E temos uma boa notícia, gente. Minas recebeu hoje mais 509.800 vacinas. É a oitava remessa que chega no aeroporto internacional em Confins. Ao todo, são 509.800 doses da vacina Coronavac, imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida pelo Instituto Butantan. Essa é a oitava remessa que chega ao estado. E é a segunda maior desde o primeiro carregamento, que chegou em janeiro deste ano. Até o momento, o estado já distribuiu mais de 1.800.000 doses da vacina contra o coronavírus. As doses chegam em um momento crítico em Minas Gerais. Ontem, o governador Romeu Zema anunciou a onda roxa por todo o estado. Nesta, que é a maior operação de vacinas da história de Minas Gerais, 10 cidades que fazem parte do programa Minas Consciente estão recebendo doses extras para imunizar a população de 75 a 79 anos. São elas. João Molevade, Varzelândia, Manhunassu, Caputira, Mutum, Ipanema, Porteirinha, Ponte Nova, Guaraciaba e Araporã. Os municípios foram avaliados a partir da situação crítica em relação à ocupação de leitos, mortalidade e incidência nos últimos sete dias. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, até o momento, são 991.732 casos de covid-19 confirmados, com 21.029 mortes. A chegada da vacina é sempre uma boa notícia, né? e aí